Fisiologia do exercício. Você conhece? Sabe o que é? Como funciona? Você que pratica atividade física ou que pretende iniciar uma atividade física? Bom, a fisiologia do exercício são processos físicos, químicos, que ocorrem nas células, nos tecidos, nos órgãos e nos sistemas dos seres vivos, decorrente dos treinamentos. Então, dessa forma, trata-se da ciência que estuda como esses processos físicos, químicos, respondem aos treinamentos com o intuito de analisarem os efeitos sobre as estruturas do corpo humano. Então, colocarmos em prática os conhecimentos em fisiologia do exercício, significa adequar os exercícios de acordo com a resposta do organismo de cada pessoa. A partir desse conhecimento teórico, prático, sobre a fisiologia do exercício, o profissional poderá ter uma visão geral dos processos fisiológicos e, assim, prescrever um treino ideal para o indivíduo, levando em consideração os seguintes aspectos, o volume, a intensidade, o tempo de recuperação, o método de treinamento, as características particulares do indivíduo, a presença ou ausência de comorbidade crônica. Então, você que está me vendo agora, visite um fisiologista, faça uma avaliação para que você possa fazer a sua atividade física de acordo com as suas necessidades, sem correr risco e dentro de um programa, de uma prescrição em que você vai melhor aproveitar os rendimentos e subtrair deles as melhorias e os avanços para a sua atividade, tá certo?